E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje? Mais uma vez vídeo de Clash Royale, galera, mais uma vez Porque tem uns dois anos que eu não jogo Clash Royale Voltei agora na sexta-feira e nós já chegamos a 4.860 troféus Cara, porque a minha torre já é nível 12 Eu tô muito afim de voltar uma série aqui pro canal desse maravilhoso jogo aí E ainda mais que lançou aqui o Passe Royale, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Tem uma paradinha que o Tubarão curte demais aqui, cadê? Que é essa visual aqui, ó, tá vendo? Visual de torre aqui, que é a skin do Aquário ali, tem um Tubarão ali dentro ali Curto demais essas paradas, me chamou a atenção Instalei de novo o jogo e tô aí, galera, tô aí Quem sabe a gente não foca uma série aqui nesse canal Só que eu postava no canal Tubarão a Lenda E vou postar aqui no Tubarão Vou ficar com o pé no Tubarão a Lenda E quem sabe um Clash Royale aqui nesse canal aqui Vai depender muito do feedback de vocês Deixa nos comentários quem joga, quem curte esse jogo, beleza? E vamos lá, galera, vamos lá Que tô rápido aqui, vamos resgatar Cara, tem muita coisa top aqui, cara Muita coisa top Vamos escolher aqui, ó Os Goblins, a gente já tá no 100 ali Eu vou escolher esse aqui, ó, o Goblin comum mesmo Beleza, show de bola Vamos coletar o ourozinho aqui Caraca, vamos lá Cara, deixa eles comentarem quem lembra Da abertura de baú aqui no canal, cara Quem lembra Deixa aí, hashtag eu lembro Beleza, show de bola Vamos lá no corredor Eu, porra, qual que eu escolho aqui? Tô na dúvida Eu nunca fui de jogar com o corredor, tá? Nunca fui de jogar com o corredor Então eu vou escolher a cabaninha ali, né? Beleza, 200 de ouro aí Show de bola Aí nós temos aqui o... Vamos jogar aqui no Barril aqui Com o Barril, às vezes eu jogo com o Barril Achei top da... Cara, tá de parabéns Vamos pegar os esqueletinhos aqui Tá de parabéns a Supercell Porque tem muita coisa nova no jogo Você hoje pode conseguir um deck forte aí Sem estar gemando, beleza? Pelo que eu reparei aqui, sem estar gemando Vamos pegar a Valkyrie aqui Vamos pegar mais... Vou coletar 400 de ouro aí E eu vou estar mostrando para vocês o deck Que eu estou começando a jogar aí Para a gente poder ver uma paradinha da hora Vamos pegar a Bruxa aqui, ó Show de bola Já falta pouquinho ali Para a gente dar uma pada nela aqui Agora estou aqui Vamos nos 50 de Bárbaros, hein, aqui Beleza, show de bola Vamos coletar esse ourão aqui Cara, é muita coisa, cara Muita coisa mesmo Olha isso Eu tenho até uma carta nova aqui, cara Não sei que carta é aquela ali Depois eu vou dar uma olhada para ver Vamos aqui no... Ariete de batalha Vamos pegar 10 aqui Vamos coletar 600 de ouro Isso aqui Eu acho que é de cada arena, cara Ó, o golemzão aqui Vamos pegar o golemzão aqui, ó 120 aqui Ele é a única carta que a gente pode tentar jogar para o máximo aí de épica, tá? Todo mundo sabe que quem acompanhava, ó 50 gemas aí Eu curtia demais o golem, cara Demais mesmo Então, vamos lá coletar esse baú gigantão aí Baú gigante, galera Era topzera demais Baú gigante, olha isso 23 corredores É, aquela carta ali De repente a gente transfere em ouro, né? Ó, aqui a gente vai escolher o zap 50 zap Que eu quero jogar ele para o nível... Ó, nível máximo aí Beleza Só que a gente precisa de 100k de ouro, né, galera? Vai deixar nos comentários aí Qual a melhor forma de a gente conseguir ouro no jogo, tá? Deixa aí nos comentários que é muito importante você saber aí Para a gente evoluir aí, galera Para a gente evoluir, beleza Vamos pegar aqui 10 mega servo aqui Beleza Já dá para a gente até upar ele aqui Mas a gente não tem ouro, cara Não tem ouro suficiente 800 de ouro Vamos lá Aqui tem a PEC e tem o Relâmpago, cara Tem a PEC e tem o Relâmpago Eu não uso a PEC Eu vou no Relâmpago Porque às vezes eu jogo com o deck de Golem com o Relâmpago Vamos ver aqui, ó O Espírito de Fogo com... Vamos no Morceguito Vamos no Morceguitos aí Beleza Opa Baú mágico Vamos lá abrir rapidão aqui Que eu quero jogar uma com vocês aqui Perdendo ou ganhando Eu vou mostrar para vocês, cara Vou mostrar para vocês Vou aprender o jogo novamente E voltar postando o deck, galera Estou pensando em focar em deck Para a rapaziada, beleza? Vamos na Fornalha aqui Eu não vou pegar o Mago Fui na Fornalha aqui, beleza Show de bola Vamos coletar um K de ouro Cara, já conseguimos ouro para caramba, hein? Vamos aqui, beleza Show de bola Vamos no Veneno, galera Vamos no Veneno aqui Vamos pegar o Veneno aqui Nós estamos na Arena aqui Oficina do Construtor Beleza 1700 troféu Caraca, é muita coisa, cara Vamos no Morceguito Vamos no Morceguito Vamos no Morceguito Beleza Ouro aqui Vamos ver quanto de ouro aqui, ó Ó 300 de ouro aqui É o caixote, é o caixote Na beirada Esse é o A5 Mega Servo Muito bom E aqui, cara Aqui que são elas Vou pegar o Foguetão Vou pegar o Foguetão aqui Porque tem uma ideia Que eu uso com o Foguetão Beleza Show 1250 de ouro E agora aqui 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 que são elas Vou pegar o Balão Vou pegar o Balão aí Que a gente já tem essa aventura Com o Balão aí Opa 1500 de ouro Tá bonito Opa Moleque Baú lendário O que que vem pra gente? Uma carta nova Uma carta nova Nem sei as cartas novas de lendão Ó, uma carta nova Beleza É, veio o Lavazinho aí Beleza Show Mais um pouquinho A gente joga ele pro nível 11 ali Mais um a gente joga ele pro nível 11 Beleza, rapaz Aquilo ali é o que ali? Não conheço essas cartas aqui não, cara Recrutas reais Nem sei como é que funciona aquela parada ali Mas vamos lá, vamos lá Beleza Veio a notificaçãozinha ali Opa, veio o Zap Show Show de bola Veio o Terremoto Veio uns porquinhos ali Veio três cartas ali Que eu não conheço Aqui, ó Tem as Mosqueteira aqui Vou pegar 10 aqui, ó Show de bola Quero upar ela pro nível 12 Não sei nem se ela é Opa Um emotezinho aí, ó É, moleque Paradinha da hora, hein Vamos aqui, ó Opa É, vou aqui Não nesse aqui, camarada Nesse aqui Não tem jeito Vamos lá, vamos ver aqui, ó Eu tenho 50 de bolinhas de gelo Vou pegar 50 desse bolão aqui Que não sei nem se é muito útil no jogo Deixa nos comentários se é top Ó, um baú épico aí, ó Show Beleza Tomara que venha as cartas épicas Uuuuh, moleque Quatro golemitas Show Show de bola Curtinho Quatro golemzinha aí, ó E aqui a gente vai o que, cara? No coletor de elixir Cara, vou no coletor de elixir Isso mesmo Vamos no coletor de elixir Vamos pegar 1.700 de ouro aqui Rapaz A parada aqui tá insana E agora aqui, galera? E agora aqui? Ih, rapaz Vou no lançador Cara, vou no lançador aqui Opa Show de bola Tá aqui, ó Nós temos ele no nível máximo ali Vamos ganhar 200 de ouro Mas vamos nessa outra carta aqui, cara Patifes Ah, tá Patifes Isso aí, ó Vamos baúzão de ouro aí, ó Beleza Show de bola Vamos ver aí, ó Mega servo Bem bonito também Show de bola E aqui, cara Aqui, 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 aqui Vamos no terremoto, cara Terremoto aqui Beleza Algumas cartas eu já gravei já, tá? Depois que eu vou ter Cara, uns 2 anos, cara Eu tenho uns 2 anos que eu não jogo esse jogo Olha aí, 56k de ouro Dá pra gente chupar ali, ó Opa E sim, garoto 50 geminhas aqui de novo, rapaz Gema Cara, tá de parabéns Opa, opa Tu baú gigante Moleque 2 mil e pouco de ouro Show 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 de bola Beleza Tá maneiro, cara Tô curtindo, ó 50 bárbaros de elite Opa Dá pra gente jogar ele pro nível máximo, cara Opa Que baú é esse aqui? Esse baú aqui Não lembro desse baú aqui, não Baú diferente Beleza 500 e pouco de ouro Opa Ih, moleque Falta pouco Vamos ver 3 mosqueteiras Show de bola E agora veio Lançador, cara Lançador A gente tem 5 raios Vamos tirar o lançador aqui Vamos ver Fúria não quero Beleza Show de bola Guarda não quero Opa Gelo não quero Caraca Não vai vir Clone não quero Vamos ver o que veio aqui Tá bom Bebê da Aragão Tá bom Eu jogo com ele também Show de bola Vamos coletar aqui O que aqui E vamos pegar esses É o que esse aqui Porcos reais, cara Que isso, moleque O jogo tá Muita coisa diferente, cara Muita coisa diferente mesmo Beleza Vamos escolher uma fúria Aqui Vou escolher o carrinho, cara Vou escolher o carrinho Beleza Show de bola Vamos coletar aqui A tesla, moleque Outro baú mágico Caraca Não para Não para de coisa aqui Caraca, moleque Bagulho doido Que isso, cara É muita carta, cara Muita carta mesmo Vamos coletar aqui Opa 10 aqui Show de bola 2.500 de ouro Caraca Já tomo com 63k de ouro O que que é isso aqui, galera O que que é isso aqui Aqui, ó Ô, moleque Aí sim, galera Será que é assim pra todo mundo? Opa Que é isso aqui, ó Um emotezinho aqui, ó Show Show de bola Ele batendo palma lá Vamos ver Executou o espelho, cara Executou Vamos no espelho aqui, ó Beleza Show de bola 3.000 de ouro Show Show Opa Que baú é esse aqui, malandro Que baú é esse aqui Olha isso Uuuu Uuuu Baúzão boladão, malandro E agora? Vou escolher esse barrilzinho aqui Barril de... É novo também, ó Desbloqueou uma carta nova aqui Ih, rapá Agora complicou aqui, hein, malandro Agora complicou aqui Vamos nos esqueletinhos aqui Que eu utilizava mais, né Beleza Show de bola Vamos lá, cara Vamos lá Vamos no mega servo aqui, cara Vamos no mega servo Não tem jeito Rapaz E agora? Vamos no zap, malandro Vamos no zap Que isso, cara Que top, malandro Cara, o jogo Ó, vamos no barril de goblinzão aqui, ó 6 barril de goblin Opa E agora, galera? E agora? Vem uma lendária aqui Vem uma lendária, malandro Que isso, cara? Vamos no veneno Vamos no veneno Olha isso Veio uma lendária aqui Duas lendárias, malandro Tem que escolher, cara Olha isso Olha isso Caraca, malandro E agora? Mago de gelo ou cemitério, malandro? Mago de gelo Vamos no mago de gelo aqui, ó Beleza Conseguimos mais um aqui Caraca, que top, cara Ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza Show de bola Vamos pegar e coletar essa Que é isso aqui? Ficha épica aqui Não sei como é que funciona Vamos pegar outro barrilzão aqui Boladão Beleza Show de bola Ah, moleque Estamos conseguindo muito ouro Olha quanto de bárbaro Valkyria 21 Rapaz Moleque Desbloqueio O que? Destruidores de muro, mano Tem até quebrar muro no bagulho aqui, ó Não, não Vamos tirar esse destruidor de muro aqui Que eu vi um vídeo da galera aqui A galera não curtiu muito dele, não Beleza Eu não quero esse gigantão aqui Vamos lá Quem sabe esse bebê dragão aqui, cara Eu acho que... Sei lá Não vou nesse bebê dragão, não Opa Aí sim, galera Aí sim Beleza Show de bola Mais dois golenzinhos aqui, ó Show 2 mil de ouro Cartinhas são essas aqui, galera Cartinhas são essas aqui Ah, goblenzinha As cartinhas surpresas Outro baú Caraca, moleque Que que é isso, cara Rapaz Qual que vai vir aí, galera Qual que vai vir aí Olha isso, ó Show de bola Vamos poder upar ele pro nível 10, né As cartas até mudaram de paradinha ali, ó Rapaz Que que é isso aqui, ó É muita coisa aqui, cara É muita coisa Beleza Show de bola Galera Topzera demais Uma fichinha aqui Opa Que é isso aqui Ah, moleque Olha isso Pra gente desbloquear aqui Topzera demais, cara Topzera demais Olha o meu deck aqui, galera Olha o meu deck Dá pra gente upar bastante coisa aqui Vamos fazer uma partidinha aqui Vamos ver se a gente vai sair bem aqui, galera Vamos ver se a gente vai sair bem aqui Entendeu? Se eu perder Não repara não Pegamos o nível 12 lá Com certeza Bem mais forte do que a gente Eu já tô aqui na mão aqui, cara Vou jogar logo essa casinha aqui Pra gente poder pelo menos dar uma protegida aí Não sei como é que os caras vêm Se os caras gostam de vir de corredor Tá vendo com Mega serva ali, cara Provavelmente É... Ele vai vir com Opa Rapaz Vamos trazer ele pra cá Vamos trazer ele pra cá Beleza Show de bola Ele vai trazer aqui aquele... Ih, rapaz Vamos lá, vamos lá Não vou jogar nada ali, ó Beleza Show de bola Destruímos ali Beleza Ah, rapaz A parada aqui tá insana, hein A parada aqui tá... Ih, rapaz O cara tá com... Ah, demole ali, hein, galera Demole ali Beleza Joga pra cá Ah, tuba Tomara que ele não quebre nada aqui Que a gente vai levar aquele... Ah, vamos levar aquele de boa aqui, ó Show de bola Tomo bem na fita aqui E vamos lá Ele jogou um tronquito ali, cara Se a gente tivesse uma princesinha aqui Agora seria top, hein É, moleque Vamos lá Vamos lá Ele tinha que jogar o tronco, né Se não... Mesmo esquema daquela hora ali Tá Eu não sei qual é o... As cartas que ele tá escondendo no jogo Tá maneiro Não sei mesmo Não sei mesmo Beleza Show de bola Joga aí Cadê a mini peca aqui? Eu joguei a mini peca a tempo Joguei a tempo nada, cara Joguei a tempo nada Que isso Vambora aí O que que ele vai jogar ali? O que que ele vai... Ele vai ter que jogar alguma coisa ali pra defender Ah, ele jogou ali o coisa ali Mas a gente vai levar o... Beleza Levamos o lenhador dele ali Tranquilamente A nossa torre aqui Tá zoada, cara Tá zoada a nossa torre aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos jogar pra cá, ó Vamos tentar trazer pra cá Isso aí, cara Nível 11 o camaradinha dele ali Show de bola Beleza Não, não levou a nossa cabaninha ali Tá bonita, hein, galera Tá bonita a nossa cabaninha ali Tá maneiro Vamos jogar ali, ó Ah, joguei do lado errado, cara Tá maneiro Tá vendo A gente perde um pouquinho Ainda mais que eu tô jogando no iPad, galera Tô jogando no iPad aqui Beleza Show Joga aí, ó As paradinhas todinhas ali Eles vão bater ali, ó Eles vão bater ali Beleza Show de bola Isso aí, ó Galera Isso aqui, ó Vamos jogar aqui, ó Porra Vamos levar o Mega Servo dele É agora, galera É agora Tomou bem na fita, cara Tomou bem na fita aqui, ó Vambora Ele jogou o tronco Agora eu vou jogar minha paradinha aqui, cara Vou jogar minha paradinha aqui Pegou Tá bonito Joga ali o tronquito ali Ih, moleque Chegamos na torre forte Chegamos na torre forte Chega a Mini P.E.K.K.A Chega a Mini P.E.K.A Ha, ha, ha Moleque Já era, parceiro Já era, moleque Aqui é a turba, parceiro Que isso, cara Vamos jogar uma Mega Servo aqui Temos 15 Vamos jogar a Mini P.E.K.K.A Aqui Vamos lá Vamos Isso aí, garoto Isso aí, ó Joga o zapzão ali Já era, parceiro Já era Não dá pra você Tomou ali, ó Tomou, moleque Tá lá, compadre Ha, ha Então, galera Essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado aí Ganhamos 31 troféus aí Vamos ver como é que a gente ficou ali, ó Ó, moleque Quase R$4,900, cara Quase R$4,900 Tomo junto aí, rapaziada Abração Fui